Olá, eu sou Henrique Tavares, sou zootecnista, chefe da divisão de nutrição animal aqui do Parque das Aves e hoje vocês vão acompanhar um pouco da rotina da Cozinha das Aves. Por mês são preparados 3 toneladas de alimentos e quem prepara esses alimentos são os preparadores de alimentação. No caso aqui na Cozinha das Aves temos 3 funcionários, seriam André, Claudionira e Eloá. Cada um com sua função ali dentro para preparar essas bandejas e os alimentos para cada um dos bichos. O trabalho começa bem cedinho na cozinha. A partir das 6h30 da manhã já começam a fazer as bandejas, a preparar as dietas, pois muitas das aves tem hábitos matinais que tem que já receber alimentação nos primeiros horários do dia. Diariamente as dietas e as fórmulas das alimentações saem diretamente do meu computador para os tablets na Cozinha das Aves, onde cada um dos preparadores dos alimentos recebe as informações de como preparar, a forma que vai enviar cada uma das alimentações, como separar e quais as quantidades de alimento para cada um dos animais que vai ser enviado a cada uma das dietas que foram prescritas. Aqui no Parque das Aves a gente possui mais ou menos 1.600 aves de 160 espécies diferentes dos mais variados hábitos alimentares. Cada uma delas tem suas necessidades nutricionais específicas, seus hábitos de alimentos. E os preparadores preparam cada uma das bandejas, cada uma das dietas, de acordo com o que é passado através dos cálculos nutricionais. Então eles picam os alimentos de acordo com o tamanho do animal. Alguns animais a gente precisa mandar a alimentação menorzinha, outros maiores, outras batidas. Uns recebem alimentos mais secos, outros recebem alimentos mais úmidos. Uns comem uma vez ao dia, outros duas ou três vezes. Tudo vai depender de cada animal e de cada hábito alimentar que é determinado ali pelos cálculos nutricionais. As dietas que são enviadas para os animais a gente tem um controle de qualidade muito aprofundado. A gente toma muito cuidado com a higiene, com a sanidade, também com as quantidades que são enviadas para cada um dos animais. Quando as bandejas estão prontas, cada um dos tratadores dos animais vem para buscar essas dietas específicas para que seja realmente enviado. E a gente garante que 100% das aves aqui são alimentadas e que todas essas fórmulas são balanceadas e feitas de acordo com a fase do animal. Seja uma fase que o animal está em fase de desenvolvimento, em crescimento, uma fase de reprodução, uma fase de manutenção. Ou até mesmo para animais velhinhos a gente tem uma dieta específica para cada uma dessas aves.